Maria Bethânia, na Bahia, e uma canção de Joyce e Ana Terra, da Cor Brasileira. O que finge que entende o que nem escutou, me adora e me quer, não somente, enquanto o que mente é o que acreditou. Esse homem que passa na rua, que encontro na festa e me vira cabeça, é aquele que me quer, só sua, e ao mesmo tempo que eu seja mais uma. De quem falo, ele é feio e bonito, mas velho e menino, meu melhor amigo, é o homem da cor brasileira, loucura e besteira, que dorme comigo. De quem falo, me acha direita, se casa comigo, se rola e se deita, me namora quando não devia, e quando eu queria, me deixa na mesa. De quem falo, me fala macio, e finge que entende o que nem escutou, me adora e me quer, não somente, enquanto o que mente é o que acreditou. Esse homem que passa na rua, que encontro na festa e me vira cabeça, é aquele que me quer, só sua, e ao mesmo tempo que eu seja mais uma. De quem falo, ele é feio e bonito, mas velho e menino, meu melhor amigo, é o homem da cor brasileira, a loucura e besteira, que dorme comigo.